Esse é o DJ Viana tocando, tu tenta mas não acompanha a porra Ela senta para a traficante, kika para a meliante No meio do baile ela surta, jogando a bunda Senta kika para, joga xota fuz quebrada 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 Ela chega aqui no baile, fica de quadro com o pão de atravessa Ela chega aqui no baile, fica de quadro com o pão de atravessa A novinha aqui do baile gosta de fuder a pera E se ela vem se atracar, vai! Esse é o DJ Viana tocando, tu tenta mas não acompanha a porra Ela senta para, traficante, kika para a meliante No meio do baile ela surta, jogando a bunda Senta kika para, joga xota fuz quebrada Senta kika para, joga xota fuz quebrada Senta kika para, joga xota fuz quebrada Ela chega aqui no baile, fica de quadro com o pão de atravessa Ela chega aqui no baile, fica de quadro com o pão de atravessa A novinha aqui do baile gosta de fuder a pera E se ela vem se atracar, vai! Esse é o DJ Viana tocando, tu tenta mas não acompanha a porra E se ela vem se atracar, vai! E se ela vem se atracar, vai! E se ela vem se atracar, vai!